Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, mas primeiro vocês vão clicar nesse nome aqui, certo? Clica no nome, vai carregar o grupo aqui, vocês vão e entra no grupo, beleza? Entrou no grupo, volta pra cá, o jogo, beleza? Dá o like aqui no jogo, eu já dei o like aqui, mas tá bugado, dá o like de novo, beleza? Deu o like, agora sim nós vamos entrar, porque é uma missão, pede pra fazer isso daí, beleza? Então vamos lá entrar no jogo, vamos ver se contou pra nós, certo? Aperta aqui em jogar, vai tá carregando o jogo, beleza? Beleza? Entrevista de trabalho, vou colocar não por enquanto, que eu não sei o que é isso aqui, só quero mostrar a missão, não vou trabalhar no hospital, beleza? Então galera, aqui ó, junte-se ao grupo e dê like no jogo, beleza? Já contou, e aqui colete 40 medkits e jogue por uma hora, beleza? Então é só vocês procurarem pelo mapa aí, os medkits, ó, deixa eu ver, é isso aqui galera, já achei um aqui ó, então galera, é só coletar aqui, beleza? Coletei, vamos ver se contou, que aí vocês já sabem o que tem que fazer Ih, tá bugado, hein? Tá bugado, tá bugado, vamos ver Era pra contar, galera, não contou pra mim, vocês viram que eu coletei o medkits aí, não contou Vamos ver, às vezes tá com delay, né? Espero Vamos pegar mais um aqui pra nós ver se vai contar, galera, agora eu vou olhar Se não estiver contando, já vou falar pra vocês Agora contou, galera, tá com delay Contou aí de boa, então galera, é isso que vocês tem que fazer, beleza? Entra no grupo, dá like no jogo, colete 40 medkits e jogue por uma hora Fazendo essas missões, vocês vêm aqui, cliquem em resgatar o item, o item será seu Se você for um dos primeiros, mil, beleza? Vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item aí, beleza galera? Então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiosi, tchau! E aí